Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Te repreendo em nome do pé eterno Vai embora pro inferno de onde você saiu Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Em minha terra já fizeste uma chacina Vai embora para a China de onde você saiu O nosso povo não come morcego O nosso apego é com Jesus O nosso povo não come escorpião Comemos camarão, carne, feijão e cuscuz O nosso povo é um povo de fé Não creio em Buda e nem em Mahomé O nosso Deus é Jesus de Nazaré Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Te repreendo em nome do pé eterno Vai embora pro inferno de onde você saiu Vai, corona, pra longe do meu país Vai, corona, pra longe do meu Brasil Em minha terra já fizeste uma chacina Vai embora para a China de onde você saiu Tchau, 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 tchau depending do meu Brasil Tchau, tchau.